Música Rodada define o primeiro finalista da série ouro do futsal gaúcho. Rabelo e Ser Alvorada definem a vaga e o duelo entre as equipes começa aqui no estúdio do TVE Esportes. Dia das crianças, qual a importância da prática esportiva para o desenvolvimento infantil? E ainda, a agenda do esporte para o final de semana, Liga Nacional de Futsal e os destaques esportivos da semana. O TVE Esportes está começando. Olá, muito boa noite. Estamos no ar com mais um TVE Esportes, direto aqui do Morro Santa Tereza, pela TVE Canal 7 e para todo o Brasil, pelo 507 da NET. Conosco aqui no estúdio, dois semifinalistas do Campeonato Gaúcho de Futsal Série Ouro. O ex-atleta de futsal, o primeiro goleiro brasileiro a jogar no futsal espanhol e na seleção italiana, campeão da Taça Brasil pelo Vasco da Gama, Fabiano Ventura, treinador da Ser Alvorada. Boa noite, Fabiano, tudo bem? Boa noite, é um prazer não estar aqui. Prazer todo nosso, obrigado aí pela gentileza. Com ele, o presidente da Rabelo, Celso Rovani, compando a nossa bancada, o narrador das transmissões da série Ouro pela TVE, o jornalista Ramiro Rusch. Boa noite, boa noite, presidente. Boa noite. Ramiro, tudo bem? Obrigado pela presença. O jogo da volta está marcado para a próxima semana em Venan Soares e quem vencer vai enfrentar Ser Alvorada ou Rabelo, que disputa a classificação amanhã às sete da noite em Canoas. O clássico alvoradense terá transmissão pela TVE, TV Brasil, a partir das seis e meia da tarde. O jogo de ida no último sábado terminou empatado em 2 a 2. E a seda Alvorada sai na frente aos dois minutos de jogo. André atravessa pelo meio da quadra e serve a Gui Fonseca. O camisa 6 avança pela esquerda e solta a bomba. A bola passou por baixo do corpo do goleiro Bruno e encontra as redes, 1 a 0. Faltando 20 segundos para o final do primeiro tempo, a resposta do Rabelo. Juninho recebe pressão na saída de bola e entrega para Marquinhos Pantera, que não perdoa, 1 a 1. Aos três da segunda etapa, Juninho cobra a lateral para Gui Fonseca, que perde a bola no ataque, mas Vepo recupera no meio da quadra. Devolve para o camisa 6, que fuzila de primeira e marca mais um. Há quase três minutos para o fim do jogo, Gui Fonseca faz pênalti em Pantera. Xande bate de esquerda e empata novamente. Um minuto depois, a seda Alvorada faz a sexta falta. Xande cobra, mas Eric Pacotinho fecha o gol da seda Alvorada, 2 a 2. Bom, voltamos aqui no estúdio, vamos conversar nosso bate-papo aqui. O que é que chega melhor para essa última rodada aí, para esse último jogo? Vamos lá, vamos começar. Presidente. Olha, eu acho que é um jogo parelho. Nós não temos, eu não vejo que tem algum favoritismo. Todos os outros confrontos, apesar do placar ser um pouco dilatado, mas a partida ela foi muito parelha. Pode ter certeza que sábado, amanhã, será um grande jogo. Ginas lotado. E acho que vai passar para a final do estadual quem errar menos. Então, isso é aquilo que eu acho, aquilo que eu vejo, até pelo poder ofensivo que tem o time da Rabelo, pelo que a gente consegue se compactar e se defender. A gente, eu vejo assim, que será um jogo muito aparelho. E acho que vai ser um detalhe. Vamos esperar para o presidente Celso, não. Com certeza, até porque é um clássico, e clássico geralmente não tem um favorito. E as duas equipes realmente estão muito parelhas, e acho que vai ser muito estudado isso aí. E isso aí vai fazer com quem errar menos, acredito que vai ganhar o clássico. Eu também acho que não existe favorito. Acho que as duas equipes estão bem, tanto é que se fizeram uma bela campanha, os dois deram uma boa campanha no campeonato, e estão aí agora decidindo para ver quem vai passar. Então, acho que vai ser no detalhe. Tanto que o jogo que passou, foi no detalhe também. Houve alguns erros, e a equipe adversária aproveitou e transformou em gol. Então, eu acho que vai ser mais ou menos por aí. Eu acho que vou deixar os dois bravos agora, viu, Marcelo? Porque, para mim, eu tenho um favorito. E é simples a minha definição. Eu acho que a Ser Alvorada é favorita pelo fator local, por ser torcida única. Como eu considerei, no primeiro jogo, a Rabelo favorita. Eu acho, na minha opinião, que a Rabelo deixou escapar uma grande oportunidade. Eu digo que vai ficar bravo o Celso, porque eu estou dizendo que a Ser é favorita, e vai usar esse vídeo para motivar os jogadores dele, e aí eu vou deixar o Fabiano bravo. Mas é a minha opinião. Eu considero isso até quando eu falo de Grenal, por exemplo. Para mim, o favoritismo num clássico, ele se dá pelo fator local, simples. Porque dentro de campo, daí, é clássico, como já se diz. E aí, a diferença se faz dos jogadores, da vontade dos jogadores, da postura em campo. Mas eu acho que o pezinho ali, do fator local, traz uma certa vantagem para quem está jogando em casa. Pois é, agora só para a gente explicar um pouquinho. Fator local, mas o jogo em canoas. Agora, por quê? Por que as duas equipes estão de Alvorada? Mas mesmo assim, deixa eu explicar, Marcelo, que nós acompanhamos a Ser Alvorada contra a União, né? Na fase de quarta de final, na segunda fase. O jogo foi em canoas também, foi o primeiro jogo da Ser Alvorada em canoas, e o público foi excelente. Porque, mesmo sendo a equipe de Alvorada, a torcida da Ser Alvorada comprou a ideia da mudança e foi junto, mudou junto para canoas. Agora, o Fabiano pode explicar o porquê da mudança, né? Por quê, Fabiano? Não, é que nós, desde março, nós tínhamos avisados que o ginásio ia passar por uma reforma. E nós temos uma responsabilidade social muito grande. A gente fez uma parceria com a Roma da Itália, foi a primeira vez que a Roma saiu da Itália para investir num projeto de futsal. Isso foi um dos motivos que a gente ficou com a federação, porque a gente queria um pouco de segurança, uma segurança para poder tocar esse nosso projeto. E, ao longo dos meses, a gente sabia, até porque nós tínhamos na nossa direção algumas pessoas que eram da Secretaria de Esportes. Então, a gente achou que, em setembro, iniciaria essa reforma, mas não deu. Mas a repercussão que deu, assim, até dentro de Alvorada, que nós estamos abandonando o município, eu não vejo, assim, tanto. Isso, de repente, usaram até para poder promover o clássico, na minha opinião, né? E foi uma coisa legal, porque todas as vezes que a gente jogou em Alvorada é contra a Rabelo, ginásio lotado. O primeiro jogo, a torcida da Rabelo se fez presente. No segundo jogo, a torcida do Senhor Alvorada se fez presente. O ano passado, nós fomos punidos por um incidente dentro do nosso ginásio. Nós jogamos quatro partidas encharqueadas. A nossa torcida foi encharqueadas. O fato de... Encharqueadas é bem mais longe que a Canoas, né? É bem mais longe que a Canoas. O pessoal está sendo bem fiel mesmo, isso aí. É legal de destacar, né? E o fato de jogar em Canoas foi por uma questão de... A gente tentou se organizar. Não sei se a Rabelo teve sorte e não saiu a reforma, mas nós já tínhamos dado a palavra para as pessoas que nos patrocinaram, que nos apoiaram, para a gente sair de Alvorada. E a gente iria jogar, a gente procurou ginásio em Gravataí, a gente procurou ginásio em Viamão, a gente procurou ginásio em... A gente teve a proposta de Capão da Canoa, inclusive de encharqueada, só que a gente achou que o ginásio lá em encharqueadas era um pouco pequeno para poder jogar as frases finais do Estadual Serio Ouro. Mas a Rabelo... Na minha opinião, também não vai ser nada demais, tanto para nós como para o time da Rabelo, porque o que é decisivo mesmo é aquilo que os jogadores se conhecem, é aquilo que jogar fora de casa, a Rabelo está acostumado a ganhar fora de casa. Mas é o quarto jogo entre as duas equipes no ano, né? Ou teve mais? Não é o quarto, né? É o quarto. A Rabelo joga, às vezes, melhor fora de casa, tem vitórias expressivas fora de casa, inclusive contra o Bento, em toda a adversidade que a Rabelo teve lá em Bento. Sim. E, presidente, a Rabelo deixou de fazer uma vantagem ali, né? Acabou até perdendo o pênalti no final e tudo mais, né? É, perdeu... Não, o pênalti até a gente... Tiro livre, né? Tiro livre, né? Tiro livre, né? Tiro livre, né? Eu acho que o goleiro foi bem ali, né? Mas a gente tinha que ter aproveitado, até pelo fato de a gente estar jogando em casa, que a gente... Eu acho que não vai decidir nisso aí, né? Mas pelo fato de ser o primeiro jogo nosso ali, considerando em casa, eu acho que era importante nós ter saído com a vitória. Tudo bem, tentei, não deu, mas está aberto, né? Está aberto, porque as duas equipes jogam bem, se conhece. A pena que a gente perdeu um atleta, né? Que é o Guga, que levou o terceiro amarelo. Vai fazer falta. Ele bateu muito durante o jogo, né? Dentro do próprio jogo, ele acabou baixando a cabeça, porque sabia que estava fora da decisão. Foi. Sentiu, né? E sentiu, mas depois ele recuperou. No finalzinho ele recuperou, mas no primeiro momento ele baixou a cabeça, né? Até o Jorginho tirou ele um pouco na hora, né? Tirou para ele descansar um pouco, né? Para ele refletir também, porque aquilo ali pesou, porque ele não queria, né? É uma fase do jogo, faz parte do jogo, né? Não adianta, né? E nessa decisão, vamos... Quem são os destaques que vocês acham que é a hora que vai chegar com tudo? O goleiro, os goleiros, o Eric? Ah, eu acho que o goleiro, né? Os goleiros... A gente destacou muito na transmissão, a gente destacou muito na transmissão, no início da transmissão e durante o jogo, um duelo importantíssimo desse jogo, né? Que é o Eric Pacotinho, para mim, o melhor goleiro do campeonato até aqui. Ele, o Bruno, comentava, da Rabelo, e o alemão da Asaf, que já está eliminada. Mas o duelo do Eric Pacotinho, para mim, o melhor goleiro, com o artilheiro do campeonato disparado, que ninguém mais busca, que é o Xande. Está com 32 gols, né? 33 gols, 32 ou 33? 33 gols. 33 gols, que é o número da camisa dele, inclusive, né? Então, para mim, são os dois destaques. Maravilha. É, tem mais o... Na minha opinião, um menino que vem crescendo muito, que é o Jorge Lucas. Também. Nós temos lá também o Gui Fonseca, que é um jogador que... O Xande Penha, que chegou agora também, né? O Xande Penha, que tem experiência na Série O. O Pantera, né? É um jogador importante. E nós, os dois clubes, não estão numa semifinal... Por acaso. Por acaso. É, por acaso. Tem o artilheiro do campeonato, tem grandes goleiros, tem sistemas ofensivos muito bons, tem sistemas defensivos muito bons. A Série ainda perdeu no meio do caminho o Tauan, né? Tauan, que era o artilheiro do time, né? Era artilheiro ao lado do Xande. Até porque é muito difícil a gente fazer uma boa campanha e não perder ninguém, né? Pois é. Sempre vem alguém e bota o olho. Sempre, é. Maravilha. Pedir licença para vocês. A gente faz agora um breve intervalo e volta daqui a pouco com mais debate, mais futsal aqui no TVA Esportes. Bom, voltamos aqui com o TVA Esportes. Vamos falar sobre Liga Nacional com nossos convidados. Único Gaúcho, a CBF. Era o esperado, é isso? Eu acho que, eu não digo o esperado, né? São três equipes fortes que já figuram no cenário nacional há bastante tempo. A Sueva talvez um pouquinho a esperada eliminação porque é um time que está em renovação, né? Até o Fabiano e o Celso podem falar a respeito porque estão convivendo com a Sueva na Série Oro, mas é um time que está modificando bastante, aproveitando bastante a base, está pensando talvez para o futuro. O Atlântico, para mim, é uma surpresa. É um time forte, é um time bom, mas acabou não conseguindo seguir na competição. Eu acho que é mais ou menos por aí, né? É, a Sueva talvez tenha enfrentado uma equipe que já vem há anos com o mesmo treinador, com o mesmo plantel, o Joinville. Então, era o segundo jogo em Joinville, era um jogo um pouco mais difícil. A Sueva também teve troca de treinador no meio do caminho. É, agora o Atlântico Erestim, para mim, foi a grande surpresa. A eliminação do Atlântico Erestim nessa fase da competição. E a Sueva e a CBF manteve a tradição, né? E é uma grande equipe, tem uma estrutura maravilhosa. Eu acho que nem... Uma das candidatas que saiu o título da Liga Nacional, tanto é pela campanha que fez na primeira fase da Liga, né? Presidente Celso. É, estamos na expectativa, sim. Eu também fiquei surpreso, né? Até pelo fato de que a Sueva, ela também já é um time bem conhecido. Tanto que a gente, no campeonato, a primeira coisa que a gente fala, vamos jogar contra a Sueva, né? Porque primeiro ano nosso da série ouro, né? Então, o cara... É um status, né? É, lógico, né? E aí, tu acha que, de repente, eles vão continuar, mas é isso aí, né? Por isso que o cara... Eu acredito que posso... Que nem a gente está confiante que pode passar, né? Para jogar, para a gente ver até onde também vai, né? Esse nosso trabalho que a gente fez esse ano, né? Mas tudo pode acontecer. Tanto que a Sueva, né? Foi eliminada, né? Acho até que... É, para nós foi ruim, né? A Sueva agora só pensa no... Está focada só no estadual, né? E o Guilherme lá só está olhando nossos vídeos lá, né? E o ano que vem pode ser vocês, né? Porque o time que passar para a final, ele já vai estar numa competição sul-nacional, digamos assim. Isso aí. O campeão vai para a Taça Brasil e o vice-campeão joga uma Taça Sul, que daí é Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Se tu pegar Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, dá para dizer que é o futsal do Brasil, né? Pois é, o que que... Só até vou dizer, o que que muda saindo de uma competição estadual, estrutura, qual o sentimento, o que que modifica dentro dos times, das equipes? Precisa mais investimento, né? Mais investimento nessa questão. Não, isso com certeza, né? Muda bastante até, né? Porque a gente tem que estar mais preparado, tem que ter mais investimento, né? Atrai mais patrocínio também. É, e as duas coisas, né? Ajudam, né? Atrai mais patrocínio e, ao mesmo tempo, tu tem que gastar mais porque tu tem que te preparar para não fazer só uma... Só para... Só para aparecer, só para participar. É, exatamente, só uma participação, né? A vontade da gente não é só participar, né? É fazer uma boa campanha e crescer, né? Evoluindo nisso aí, que é o que a gente quer, que nem nós estávamos preparando para isso aí o ano passado, né? Que veio a 3 Alba, que nos deu esse apoio, que é uma empresa de São Paulo, né? Para se fortalecer, para a gente querer chegar numa liga. É a vontade nossa, é o objetivo nosso. Chegar numa liga, né? E a gente sabe que tem que se preparar melhor, vai gastar mais, mas a gente não quer ir só para participar. A gente quer ir também para conquistar alguma coisa, se Deus quiser. É que se a gente chegar numa semifinal de uma série ouro, aumenta a responsabilidade nossa no próximo ano, né? Porque as pessoas, a nossa torcida, o futsal em geral, o futsal do Estado do Rio do Sul vai olhar para a Serra Alvorada, vai olhar é para a Rabelo com outros olhos, né? Então, a gente já começar a dar um passo para poder jogar um campeonato a nível nacional é uma responsabilidade grande e isso demonta... Muda o patamar do clube, né? Muda o patamar do clube. Com certeza. Mas a gente está no futsal para isso, né? Para poder fazer com que essa alegria se reflita nas crianças, porque a gente sabe é do trabalho que a Rabelo tem com as escolinhas, o Serra Alvorada também tem... O trabalho social dos dois também, né? Já é grande, a gente tem, acho que nós temos cerca de 600, 700 crianças dos dois clubes dentro de Alvorada fazendo e na região metropolitana fazendo futsal. Então, isso é uma responsabilidade grande, né? Então, se esse caso um de nós for fazer algum jogo, disputar algum campeonato a nível nacional, seria uma questão de honra, né? Quanto esses times grandes que a gente está acostumado a assistir. E a gente teve essa divisão, né, Marcelo, esse ano, problemas de relacionamento aí. Senta liga, né? A divisão, a Série Ouro liga. A Rabelo e a Serra Alvorada não tem nada a ver com isso. Aproveitaram a oportunidade de serem guindadas para uma Série Ouro e daqui a pouco vão estar subindo de patamar, disputando um campeonato nacional, um campeonato sul-brasileiro e tem que aproveitar mesmo. E daqui a pouco, quando as coisas se acomodarem no futsal do Rio Grande do Sul e houver o entendimento e liga e federação voltarem a se dar bem, digamos assim, as duas equipes já vão estar sendo vistas com outros olhos, né? Até pelas equipes maiores, as equipes que já figuram há mais tempo no futsal regional aqui. Pois bem, vamos falar então do duelo final de semana, expectativa, o que a gente pode adiantar? Eu não vou ser para favorito, só quero dizer que eu quero muito gol, cara. Para mim pode ser 10 a 10, respeito do duelo aí no final de semana. Vamos começar? Pode ir, posso ir. Para mim pode ser 10 a 10, viu? Prorrogação mais 10 a 10. Quanto mais gol do narrado, mais é ótimo. Mais emoção, né? Mais o pessoal que está assistindo vai gostar. É que eu lá na condição de treinador, né? A gente que está preparando a equipe desde março, fazendo uma pré-temporada e ver que amadurecemos durante a competição, chegamos, a gente perdeu, a gente ganhou, a gente empatou, tivemos problemas, nós tivemos as nossas crises, as nossas alegrias. E a gente chega pronto aí, sabendo que o jogo vai se decidir no um contra um, em cada centímetro da quadra, no detalhe, nós conhecemos a Rabelo, assim como a Rabelo conhece nós. E eu acho que vai ser um grande confronto. E dois grandes goleiros, grandes fixos, grandes artilheiros, grandes alas. Então, grandes... não falo de mim, mas o Jorginho do outro lado, um campeão do mundo. Acho que todo é um tempero, uma mescla de experiência e acho que vamos fazer um jogo com a grandeza de uma semifinal de Série Ouro do Estado do Rio Grande do Sul. Como foi o primeiro, né? Como foi o primeiro. Olha, eu também, nós até, a gente tinha se preparado para... Eu segurei os atletas que a gente tinha do ano passado, que a gente encerrou o ano passado, que sabia que nós estávamos com a qualidade boa de jogadores ali, que a intenção nossa era subir. Mas aí veio a Série Ouro, então acabou encaixando bem as coisas, porque a gente já estava bem preparado com um time bom para encarar. E aí, deu para ver que as apostas foram feitas, foram boas, né? Porque estamos aí disputando a semifinal, né? Com a Série Alvorada. E praticamente, é o primeiro ano nosso, uma Série Ouro, né? E, graças a Deus, também conseguimos aí trazer o Jorginho, que também está fazendo um belo trabalho aí. A gurizada abraçou a causa com ele, dá para ver isso aí. É um cariucho, né? Ah, é. Carioca que joga o gaúcho, né? É um cara bem simpático, um cara sabe como andar, sabe impor o respeito ali. A gurizada abraçou com ele, então eu acredito que o jogo vai ser decidido no detalhe. Os dois times têm atletas bons, não resta dúvida. Acertem os atletas mais experientes do que nós, né? Mas nós temos jogadores bons ali também, que já jogaram essa competição, não a Série Ouro, mas a bronze. Então, quem errar menos é que nem o Ventura falou. Para mim, também vai ser no detalhe, né? Não ser afobado, é aproveitar a oportunidade quando aparecer. Os goleiros estão ali, são goleiros bons, meu, para mim, né? São os menores goleiros aí da Série Ouro que participaram esse ano. Tanto o Bruno quanto o Pacotinho. Então, quem assistir, que já teve bastante, acredito que esse jogo vai ter mais ainda pessoas acompanhando, né? E quem assistir vai gostar do que vai ver, porque vai ter um bom futebol, vai ter gol. Inclusive, tinha gente olhando pela TVE que ligou para nós. Dá para chegar aí ainda. Estava tão bom olhando pela TVE que ele queria lá olhar ao vivo. Maravilha. Ramiro, convido o pessoal, então. Vou convidar amanhã, a partir das 6h30 da tarde, ao vivo, TVE, TV Brasil, a gente transmitindo esse jogaço pela semifinal da Série Ouro do Futsal Gaúcho. Eu falei do favoritismo da ser pelo fator local, mas o que eu desejo é boa sorte aos dois e que vença o que jogar mais bola dentro de quadra, né? É isso que a gente quer. E que nem eu falei antes, né, Marcelo? Se for 10x10, para mim, está maravilhoso. Estou guardando a voz para sábado para poder narrar bastante gol e espero que os treinadores não me decepcionem. Bota o time para frente, não me vem com retranquinha. 10x10 vai matar a nossa duração, né? Fabiano, obrigado. Presidente Celso, obrigado. Ramiro, valeu, obrigado. Grande abraço. Obrigado, valeu. Obrigado. Vamos a um rápido intervalo. No próximo bloco, vamos falar de basquete, futsal e esporte na infância. Já voltamos. Basquete, futebol, andar de bicicleta, qualquer tipo de atividade física ajuda a criança a se desenvolver com saúde e melhora até o rendimento escolar. E um dos esportes mais completos, segundo os especialistas, é a natação, que pode ser praticado com qualquer idade. E um dos clubes mais vitoriosos nesta modalidade, o Grêmio Náutico União, é um dos clubes que mais forma nadadores. Assunto que a gente vai debater agora com a professora de natação do Grêmio Náutico União, Ellen Cavalheiro. Boa noite, professora. Tudo bem? Boa noite, tudo bem. Obrigado pela gentileza, pela atenção com a gente. Eu te agradeço. Então, qualquer idade pode começar, não só disputar, né, mas praticar natação? Qual é a idade? A partir de que idade, crianças e tudo mais? A natação, ela pode ser praticada a partir dos seis meses de idade. Quando o pediatra libera a mamãe e a criança para a prática da atividade, eles já podem começar. Então, a partir dos seis meses, a gente já começa a receber essas crianças para a aula de natação. Dentro do clube, a gente tem uma metodologia que é um pouquinho diferenciada de outros lugares que a gente conhece. É que a gente já começa a fazer uma adaptação a partir dos dois anos também. Então, essa criança entra com seis meses e até dois anos é com acompanhamento dos pais ou responsáveis. A partir desse início, né, falando de crianças que vão iniciar a prática desde bebê. Quando ela completa os dois anos, ela passa para uma adaptação onde os pais começam a deixar a criança mais com o professor e ele começa a entender um pouco mais de sobrevivência na água. Então, a gente começa a fazer mais trabalhos de sobrevivência a partir da cidade. E aí, assim por diante, depois dos três, rompe-se completamente o vínculo com os pais e aí fica a criança com o professor para praticar a atividade. O que é esse trabalho de sobrevivência? É onde a gente ensina a criança a flutuar, boiar. Por exemplo, a gente trabalha muito com barras dentro das piscinas. Então, se a criança cair na piscina, ela tem que saber chegar na barrinha. Então, como essas aulas infantis, elas são musicais, a gente ensina tudo através da música para elas, como sobreviver. Porque os pais procuram a natação muito pela questão de segurança na água. Então, muitos têm medo. Ah, o meu filho não vai saber nadar. Muitos têm piscina em casa. Pode acontecer algum acidente. Então, muitos procuram já desde pequeno para que a criança aprenda a sobreviver na água. Que esse trabalho é o mais importante que a gente faz. Desenvolve a criança no sentido motor também. Então, vai ensinar a criança a gatinhar, vai ensinar a criança a sentar, a andar. Obedecer comandos, tá? Geralmente, a gente faz contagens para mergulho. Então, a criança aprende que a partir daquela contagem, ela vai entrar na água. Então, é mais nesse sentido, assim, o trabalho de sobrevivência. Saber que caiu na água, ela tem que ir em direção a se salvar. Então, segurar numa barra, segurar numa borda de uma piscina. Então, é mais nesse sentido, assim. Pois bem. E os benefícios de começar cedo a nadar? De começar cedo, a gente vai prevenindo desde sempre, desde que a criança começa, problemas respiratórios, como bronquite, asma. Então, vai tratando já desde cedo esses problemas respiratórios. Porque entrou na piscina, a criança passa a ter que fazer uma respiração diferente, né? Então, vai aprendendo a usar o diafragma, vai aprendendo a respirar. E aí, com isso, vai auxiliando nos problemas respiratórios que ela pode futuramente ter. Fora os ganhos motores, né? Habilidades que ela vai desenvolvendo. Que isso, com todos os esportes, ela pode ganhar também. E aí, na natação, a gente tem muito forte o fortalecimento muscular. Então, essa criança vai ter um ganho também na questão postural dela. Porque como fortalece músculos dos braços, das costas, então, ela vai ter um ganho muito na questão da postura também. Então, não existe contraindicação, vamos dizer assim. Não. A natação também, ela... A questão de problemas respiratórios? Não, não tem. É um dos esportes, assim, que é mais indicado pela questão de não ter impacto também. Então, a criança que tem qualquer dificuldade motora, ela também pode fazer. Então, tem uma sociabilização. Tem... A criança também vai ter um auxílio no controle do peso, porque gasta, está gastando energia, está gastando caloria. Então, também tem essa ajuda no controle de peso. Porque, como estava falando antes, hoje em dia eles estão muito no videogame, eles estão muito no celular. Por conta também da falta de segurança. Então, os pais, às vezes, não conseguem levar o filho numa praça. Às vezes, o horário fica mais complicado. Então, colocando eles nos esportes... Ah, saiu da escola, vai fazer esporte? Ele está bem encaminhado, né? Então, não saiu e foi para casa ficar no videogame, coisa... É bom também, porque precisa ter um descanso para essa criança. Mas é interessante ele estar fazendo esporte, seja qual for o esporte. E a natação já é indicada desde bebê. Então, desde bebezinho, se ele já tiver esse hábito saudável de praticar esporte, é possível que, no futuro, ele, como adulto, seja uma pessoa que vai continuar nesse meio esportivo. É importante que não só crie outras lições, né? Cria lições, vitória, derrotas. Se caso, a criança acaba competindo. Isso também são outras lições que podem ser aprendidas com a natação. Sim, a gente tem muito forte dentro do clube a formação de atleta. Então, desde que a criança entra, a partir dos seis anos, a gente começa a ter nivelamentos. Então, aí começa a ser por habilidade aquática. Então, a partir dos seis anos, eles já começam a se desafiar para alcançar outros níveis. Então, lá a gente trabalha também com cores de toca. Então, a criança, ela quer atingir o outro bichinho, que a gente trabalha com animais também, né? Cada toca, cada cor é um animalzinho. Então, a criança, ela começa a se desafiar para aprender todas as habilidades necessárias daquele nível, para evoluir para o próximo, para ir conquistando também. E aí, dentro, geralmente a gente não trabalha muito a competição, até que ela chegue, entre a porção por números, assim, nível um, dois, três e quatro, até que ela chegue nesse nível quatro, que seria o último, que seria antes deles irem, serem convidados para a equipe. Mas tendo sempre o cuidado, né? Que em todos os esportes, a gente tem que sempre muito cuidar isso, que tem que ser prazeroso para a criança. Ela tem que ter aquele objetivo, ela tem que querer e tem que estar na idade adequada para aquilo. Então, não adianta, às vezes, o pai ou a mãe querer apressar essa evolução, porque se a criança, ela não estiver preparada psicologicamente para encarar uma competição lá na frente, ela vai desistir. Maravilha. Tá bom. Ok. Obrigado, Ellen Cavaleira. Eu que agradeço. Professora do Grêmio Náutico União, tua presença aqui. Uma boa noite. Boa noite. Obrigado. E a gente vai chegando ao fim aqui com o TVE Esportes. A gente volta na próxima sexta-feira com novas informações de todos os esportes. Mais esporte na tela da TVE neste sábado com o futsal direto de Canoas com a semifinal entre Cera Alvorada e Rabelo a partir das seis e meia da tarde. Boa noite. Bom final de semana. Tchau. 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 Tchau.